Oi gente, bom dia, muito bom dia, aqui é o Benino do canal Beninite Nós estamos hoje e nós viemos trazer uma carga aqui para a Itália Nós descarregamos lá em cima, perto da França Uns 300km de vista da França, descemos para o pé da bota, cá embaixo Se você ver o mapa da Itália é uma bota, nós estamos ganhando o pé da bota Passamos 700km aqui e vamos andar mais 300km para a frente Então vamos ficar bem lá pé do mar, bem pézinho do biquinho da bota Nós passamos ali, perto de Roma, 30km e tem 1km do Poliseu Deu vontade de tirar umas fotos, mas não pode Não pode porque estão restritos a andar aqui na Roma Mas se vocês verem como estão as estradas, tem só caminhão Fazendo entrega, é um carro ou outro Está bem devagar aqui, olha, faz um carro ali, está vendo Está bem devagar o trânsito Aí outro carro, parece que vai ser os carros Mas é muito devagar E eu vejo assim Eu fui descarregar no lugar, as pessoas não estão nem aí Andam sem máscara, põem a mão para todo lado E eu sempre com máscara, com luva, tampando E agora eu fui descarregar agora no outro lugar Que o cara tem até medo, fala de longe assim, aí fica apontando E geralmente entra 3, 4 para descarregar no galpão, o galpão é grande É como se fosse o Serraza aí no Brasil E esse galpão, eu lembro que eu entrei para dar os papéis O moço falou para fora Mas não entendi por que ele estava dando para fora Aí ele falou assim, só um Só quando a pessoa fala italiano, eu não sei falar italiano, mas eu entendo uma coisa Só quando ele fala italiano, é coisa igual o português, é muito fácil de entender Espanhol É, aí, talvez ainda mais fácil que o espanhol ou italiano De entender Aí eu fui para fora, esperei, o camarada descarregou o caminhão dele Pegou o papel, assinou, deu o carro e já morreu Aí eu fui descarregar o meu Aí o outro entrou, ele mandou o outro para fora também, não aceitou É um só E quando a gente vai pegar o papel, eu fiquei de longe assim, pegando o papel E conversando só de longe Aí eu fui para perder, porque eu não tenho um negócio lá E ele, não, não, vem cá não, fica aí, fica aí Aí eu fui perguntar a ele A respeito do serviço que eu ia fazer E ele ficou de longe assinando Morrendo de medo Quer dizer, talvez a família dele tenha perdido pessoas Não sei Mas esse estava com muita cautela Então tem umas pessoas que tem super cautela Para não contaminar, nem ser contaminado E tem uns que não está nem aí para a vida Tem uns que é louco Eu vi um lá dentro, lá Na primeira descarga que eu fiz Estava sem luva Estava sem máscara E pegando para todo lado E conversando, e falando Igual papagaio Eu falei, gente, que é isso Pensei, vou ficar longe desse homem Então as pessoas Tem que, é uma coisa que está acontecendo Ainda mais aqui na Itália Foi um surto muito grande Morreu muita gente Mas As pessoas estão, estão com cuidado Aqui tem, onde a gente descarga Tem luva Tem álcool gel Tem, você pode Desinfetar, entendeu Mas eu não quis pegar nada deles aqui não Eu trouxe tudo do meu, do meu caminhão Eu não quis nada deles Eu preferi o meu O meu tem, eu tenho luva aqui Que é de silicone É esse aqui, ó Aqui, ó É isso que eu fiz de virar os avessos Tem luva, luva mais grossa Tem outra luva, que é a luva de pedreiro Tem vários tipos de luva aqui no caminhão Tem a minha máscara aqui, ó Mostra a minha máscara aí, Luiz Máscara boa, resistente Tá vendo? Isso é a empresa que dá para nós Beleza, gente? É preciso ver aí, mais ou menos, como é que está a Itália Não tem diferença nenhuma, na Europa é tudo igual Uma estrada Para você ver como é que está aí Beleza? Tchau Até a próxima Fiquem com Deus